Graça e paz, povo amado de Deus, glória, glória a Deus, mais um versículo da palavra do Senhor, estou aqui com a Bíblia Sagrada, glória a Deus, aleluia, e a palavra de hoje, Salmos 4, glória a Deus, versículo de número 1, glória a Deus, que fala assim, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, glória a Deus, Santo é o nome do Senhor, na angústia o Senhor te dá, aleluia, Santo é o nome do Senhor, aquilo que tu busca, e clama ao Senhor que Ele vai ouvir a tua oração e Ele ouve o clamor de um justo, glória a Deus, Santo é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor, aleluia, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, se tu estás angustiado, com o coração aflito, não temas porque o Senhor é contigo, glória a Deus, o Senhor não desampara, nem a mim, nem a ti, seja qual for a tua necessidade, o Senhor jamais vai desamparar um filho ou uma filha amada, glória, glória a Deus, Santo, Santo é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, lá no Salmo 7, glória a Deus, versículo 1 fala, Senhor meu Deus, em ti confio, salvo homem de todos que me persegue e livra-me, glória a Deus, se tu estás sendo perseguido, glória a Deus, Santo é o nome do Senhor, o Senhor vai, o Senhor vai te justificar e o Senhor vai te salvar dos teus perseguidores, os teus perseguidores irão cair por terra, aleluia, glória a Deus, fica com esta palavra do Salmo 4 e do Salmo 7, aleluia, ambos, versículo de número 1, glória, glória a Deus, é forte, Santo é o nome do Senhor, que Deus te abençoe, vou estar sempre aqui com a palavra, aleluia, glória a Deus, de salvação para a tua vida, o meu destino é esse, é falar do Senhor Jesus Cristo para com a tua vida, glória a Deus, que toda contenda caia por terra, aleluia, que todo mal que te persegue caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele nos justifica, glória, glória a Deus, eu oro pela minha e a tua vida, seja qual for a nossa necessidade, o Senhor está suprindo, muitas vezes a gente acha que está dando errado, mas está dando certo, porque o Senhor, aleluia, trabalha de uma maneira justa e Ele é correto e fiel, Jesus te ama, Deus te abençoe. Amém.